Um menino de apenas 3 anos. Ele ficou gravemente ferido depois de ser atropelado na avenida Alberto Giovannini, no bairro Betânia e Patinga. O acidente registrado neste domingo foi gravado por câmbio de segurança. Essa é a imagem que aparece ali, né Jairão? Olha só. Ah, gente. Meu Deus, não pode deixar a criança atravessar assim sozinha. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira. Que, ó Gisele, a imagem é impactante, é muito forte, né? E é uma avenida, Gisele, salvo engano, salvo lapso de memória. É uma avenida onde a gente já contou de outros acidentes, né? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa. É isso mesmo, né? E também é uma avenida de grande movimentação, mesmo sendo o fim de semana e mesmo sendo no domingo. As imagens, inclusive, a gente vê o tempo todo o carro passando nos dois sentidos desta avenida. E aí aconteceu este acidente e as imagens realmente impressionam. Este garotinho de apenas 3 anos de idade, ele estava nessa ciclovia que faz o canteiro central da avenida, brincando com o carrinho, estava inclusive ao lado do pai e tinha uma outra criança também com ele. Em certo momento, essa criança repentinamente tenta atravessar a avenida, mas acaba sendo atropelado por este veículo. E com o impacto da batida, o menino é arremessado para o outro lado da pista. E neste momento, a gente vê que tem muita correria das pessoas ali tentando ajudar. Muitas pessoas saem do estabelecimento. O pai também corre atrás do menino, né? A outra criança também corre pela rua e o menino é pego no colo por uma mulher, colocado na calçada. Todo mundo tenta prestar ali o socorro para a criança. Essa criança foi socorrida pelo SAMU ao hospital daqui de Patinga, o Hospital Márcio Cunha. A perícia esteve no local, a condutora deste veículo é uma mulher de 71 anos que não teve tempo de frear e também não conseguiu desviar do garoto, né? Porque ele atravessou ali repentinamente mesmo uma situação lamentável, né, Nico? Porque essa avenida aí é uma avenida realmente de grande movimentação, não tem quebra-mola próximo. E o menino está internado, né? Ele segue internado no Hospital Márcio Cunha e a condutora do veículo, ela prestou esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil. Eu vou trazer a reportagem completa hoje à noite no MG Record. Eu volto com você, Nico. Certo, Gisele. Obrigado por sua informação. Logo mais a reportagem completa com o Saulo Bernardo aqui no MG Record 655, né? E você acompanha de perto esse caso pra gente. Por favor, Gisele. A gente torce pra que a criança se recupere o quanto antes, mas pode ser que você tenha aí alguma fala de um familiar, né? Ou da própria condutora. Você acompanha de perto esse caso pra gente. Olha que fatalidade. Meu Deus do céu. Aí o coração do avô aqui não aguenta não, né? Não aguenta não. Meu neto está completando hoje dois anos e três meses. Não aguenta não. Não aguenta não. Misericórdia.